Senhores, o pessoal pediu para fazer o hatch do novo A4, beleza, só que aí tem uma polêmica no negócio, não chama mais A4, parece que chama A5, o que é polêmico, o longevo A4, o clássico A4, o único carro da Audi que tem 4 no nome, por essência, por natureza, 4 número, não 4 com dois T's, parece que saiu de linha e virou A5 sedã e A5 perua, state, variante, por que não? Polêmico, vamos dar uma olhada nesse vídeo rapidamente, que mostra as novidades do carro, eu ainda não olhei nada, tem um vídeo também do próprio Matt fazendo uma reação ao, acho que é o mesmo vídeo, inclusive, o pessoal da produção pediu para dar uma olhada nesse, então vamos dar uma olhada nesse carro, se for igual da A5, lembrando que a gente sempre tem que dar chance para ver esses carros ao vivo, a gente está reagindo a um vídeo, existe uma limitação de informação que a gente consegue pegar na tela, apesar do 4K, apesar do não sei o que, e tem também o sensorial, e enfim, coisas que o vídeo não mostra, mas vamos olhar juntos e descobrir essas novidades para ver se o A4 está no caminho certo, ou se está no caminho da perdição, por que não? Vamos dar uma olhada, agora, valendo! E aí tem um cara falando aquele inglês, sotaque de alemão, o cara está desenhando no lápis, esse é o Jacob, o cara que fez o design exterior do carro, o design foi feito em competição entre outros designers, então houve uma competição entre o departamento de designers, e aí ele foi escolhido para tudo, essa será que é uma versão esportiva ou uma versão normal? Temos aquela grade de losango, agora muito mais espichada, as grades da Audi eram assim, aí elas começaram a fazer assim, ficaram mais espichadas, olha o espaço que tem aqui embaixo, botaram lá o radar, um deve ser de novo câmera, o outro câmera infravermelha, hum, não sei como é que está o sistema ADAS, tem um aqui no para-brisa também, enfim, a grade agora deu aquela, né, parece aquelas minas que fazem o facelifting, né, aí fica o cara de sapo, assim, normal, é uma atualização estética também. E aí, senhores, senhores apliques aqui, que na verdade estão roubando toda a cena para fazer algum tipo de duto aqui, vai para o freio, A4 precisa de duto de freio, é estético e bem ousado, né, mas o carro, enfim, muitos chanfres, bastante baixo relevo, super sólido, formas mais arredondadas, todos os ângulos são arredondados, está bonito, está para um A4, olha a maçaneta mais nova aí da Audi, tem um ressalto aqui só, certo? Um vinco só, e o restante é tudo baixo relevo, forma exterior do carro, super sólida. A5, estou falando de A4, é um A5, aí aqui embaixo tem o consumo de combustível combinado, dessa vez com litros por 100 quilômetros, então 7.7 litros a 4.7 litros por 100 quilômetros. Cara, isso deve ser híbrido, é impossível chegar, a minha X3 2004, ela faz 26 litros por 100 quilômetros, o que dá menos de 5 quilômetros por litro, aqui são quase 5 litros por 100 quilômetros, é meu amigo, tem uma diferença aí, 20 anos depois, e aí ele ganhou o designer, e aí foi o designer, olha a traseira, traseira de, ó, paramos na hora certa, a traseira de A7, o A7, o RS7, que foi a versão que a gente veio para o Brasil, que a gente conhece mais, tem toda essa lanterna ciclope, com um formato exterior basicamente idêntico, lá é mais traçadinho, aqui a gente tem 3 grupos de lanterna apenas, né, 3 traços, A7 é tudo traçadinho, assim. E mais algumas coisas mais ousadas aqui no para-choque, a ponteira está integrada ao para-choque, que é bom, fácil de alinhar escapamento, né, e eu estou com um problema de... pronto, de fio. Continuando. Olha lá, já vimos o carro desse ângulo, TFS4 escrito nas colunas, B. Ele estava preocupado em mostrar o carro ser diferente dos outros, aí... A curvatura do teto é espalhada pelo Audi TT, que é novo, mas não me parece tão novo assim, no primeiro impacto. A traseira do Sportback, né, com esse final curto, né, que dá essa questão do Sportback, a gente tem esse volume de meia lua em cima, né, da CLS, talvez. A traseira com esse finalzinho curto. O carro está bonito essas rodas, parecem rodas de R8, né, super palitadas, mas acredito que o modelo mais barato de entrada não vai vir com esse ar, e esse ar está grande para o carro, a gente ainda nem está falando de um RS aqui, né, se quer de um S, mas, enfim, vamos apresentar o carro. Olha só legal esses... esses... esses ressaltos aqui, imitando o extrator. O carro está com uma pegada mais esportiva, mas ainda assim comportada, né, ainda assim num segmento de entrada. Bacana. Talvez a G20, né, que está exigindo do A4 essa atualização mais dinâmica, né, e menos comportada, menos executiva. Ah, então ele está falando aqui que a abertura do porta-malas é uma abertura... foi um elemento de design e um elemento prático de utilização do carro para o sedã. O sedã, geralmente, a gente lembra que a porta, geralmente, só abria, mas no A5 já abria tudo, né, a versão do A5 Sportback, isso aqui tudo já abria, e aí tinha toda aquela amplitude, né, para você carregar sofá. e vem. É algo diferente. Ah, ele desenha muito bem. Olha as proporções certinhas. Poderoso e confiante. Olha o vínculo lá na traseira. Viu? Falei do vínculo, olha, ele está na linha inteira. Muito bonita mesmo essas linhas traseiras aqui no final da coluna C do carro. Ó, esse final está... está ousado. Parece final de Ferrari isso aqui, senhor. Isso aqui é... é... ousadia pura. Não estou brincando, não. Não estou sendo irônico, não. E vem tudo desse vínculo que está aqui na frente, ó. Ele termina lá naquelas linhas... Parece... Sabe o que lembra? Aquela linha da série 5 GT. Lembra que tinha a série 5 GT? Que tinha essa... Esse ressalto ali na traseira? Muito bacana. Estão falando da proporção da grade frontal, que também tem esse padrão de colmeia, né? Que está na linha da Volkswagen e da Audi, também replica bastante esse padrão de colmeia. Aqui embaixo, na linha do para-choque de fato, né? A gente tem plástico preto, né? E é muito... A gente está vendo, a gente viu isso na M5, né? Eles estão tapando essas partes onde não tem necessidade de ter o fluxo para melhorar a aerodinâmica, o arrasto aerodinâmico, né? E os caras brigam aqui assim com... Ah, se eu botar esse plástico preto, eu consigo mais 0,1 litro de economia de combustível porque o carro vai estar mais eficiente aerodinamicamente. Aí eles vão tirando assim de pequenos pontos do carro essas eficiências, por isso que a gente vê. Agora, todas essas frentes de quase todos os carros que estão sendo lançados aí de 2020 em diante com esses plásticos pretos entrando no meio da peça de design que seria uma grade, né? Que seria muito mais bonito se ela fosse vazada. Mas, enfim... Aí, olha, o farol está muito bonito. Tracejado, né? As maçanetas integradas, né? Se eu não me engano, antigamente, era um item de legislação as maçanetas estarem para fora porque o cara podia... O cara de socorro, né? Pode... Eu li isso aí, nem sei se é verdade para ser sério, mas isso aqui é coisa antiga, né? Carro antigo que tinha a maçaneta para dentro, integrada. E agora está voltando a essa linha de design, começou nos elétricos e agora parece que o A4 também está com isso como padrão. E aí um contraste no final da linha do... Do sedã, da traseira. O mesmo esquema de LEDs, né? De... Drama na assinatura da linha ótica do carro. Aí tem um segundo vinco. Tem um vinco intermediário aqui na carroceria, junto desse superior, que termina nessa linha, né? Tem um outro que termina aqui nas maçanetas e... Ó, ainda tem essa parte arredondada, né? O carro ali está mais acinturado, mais... É... Ousado. Bacana, bacana. Gostei do desenho. Talvez não daquela lanterna secuope da traseira, mas... Frente e lateral estão muito bonitos. E aí o cara está falando da experiência dele, né? Ele foi premiado, etc. Tem uma diferença... Notória entre o desenho... Olha lá. Ixi, desfocou. Talvez essa versão RS, com as ponteiras quádruplas, redondas. Um extrator talvez mais funcional e não... Ah... Só... Falso, né? Olha lá a... O abaloamento, né? Esse volume nas caixas de roda. É o RS7, senhores. Não lembra o RS7? Lembra muito o RS7. Espero que eles voltem com essas ponteiras redondas quádruplas. Muito bonitas, assim. Integradas no escapamento. Beleza. Aí você vai para o modelo de entrada e já dá aquela... Conheça o novo A5 Sedan. Um minuto. Ah... Aqui tem o stage. Ó! Ah! Agora sim, senhores. É. Primeiro impacto. Polêmico. Eu não sei. A lanterna, ela dá um soco na cara. Ela chama a atenção e você fica preso nela. Só que está escrito A5 aqui. Essa é a polêmica. E eu entendo a polêmica. É, senhores. Vamos ver se a gente tem mais aqui. Ó, aqui já mudou o consumo do... Ah, o Avanti tem um consumo diferente. O Sedan talvez seja mais eficiente. E gramas de CO2 por quilômetro. Muito interessante. Olha lá. Piscou na tela. Ó! Vocês viram? Olha o... A assinatura 8 e seleções de linha de assinatura ótica. A Audi foi uma das primeiras a trazer esse drama para o... Para carros com linha de produção mais... Esse negócio do LED. Acho que a RS6, a RS7 foi a primeira que chegou aqui no Brasil. Que a gente... Nossa, olha o show. Você aperta a chave e o cabra... Parecia o fogo de artifício na... Praia de Pocampo acabando. Olha na traseira. Você vê que são facetas. Como se fosse facetas de diamante, né? No sistema de LED aqui da lanterna. Ó! Muito legal. Muito legal mesmo. Assim... Ó! Tem... Tem tela. A tela, ela é arredondada, flutuante. Parece que três grupos de painel. O volante também muda completamente. Não é um volante mais de três pontas. É um volante de duas pontas. Mais quadrado, mais angulado. Botões de toque no volante. Já vou falar. Péssima ideia. Ergonomicamente, péssima. É bom pra vender o carro. Aí você vende, você compra o carro. Começa a usar o volante com toque. Eu tenho visto que deixar a mão no volante, às vezes, assim. E aí você começa a mudar a estação. Liga no mudo. Enfim, é. Liga o comando de voz. Péssimo. Vamos ver se a gente tem outros ângulos. Mil e quatrocentos litros só. O carro tá bonito de lateral, hein, cara? Olha o surfista aí. Você acha que o surfista vai comprar um A4 State? Enfim, cara, o carro tá bonito de lateral, hein? Tá super esticado, super arredondado. É uma linha bem diferente pra Audi. O carro tá muito bonito. Tela de toque pros passageiros. Pros passageiros, né? Oh! Ah! Polarizado! Com diferentes áreas de polarização. Hum! Chique! Isso aqui era coisa de Rolls Royce. Traseira polêmica. E a motorização? A disponibilidade do sistema 4 de tração nas quatro rodas é opcional e tem um aditivo ou é equipamento padrão nos modelos. Nossa, como é difícil traduzir em português e ler ao mesmo tempo. O veículo mostrado foi um A5 Sedan com um sistema 4 como equipamento opcional. E... E... Aí traz esse lado mais emocional, né? Cadê os Specs, mano? Então é isso, senhores. Esse é o novo A5. O A4 não vai ter mais. O A4 avante... Qual que é o motivo de tirar o A4? Não foi revelado por que que mataram com o A4? Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber, senhores. Por que que mataram o A4? Quero saber nos comentários. Esse foi um react rápido. O carro tá bonito. De frente, de lado, traseira. Quando entra aquele ciclope, assim... É... Ainda não... Não... Não gostei. Né? E tem a questão do Power 3 aí, que tá sobre... Revelação ainda. Não mostraram nada. Não temos os dados. Né? Vamos ver o que a gente tem aqui, ó. É isso aí. Faz dois dias que lançaram o carro e... É isso que eu tenho por enquanto. Certo? Certo. É. Tchau.